Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires chegando mais uma vez para vocês diretamente da TVUP, a TV feita por você. E hoje nós temos o Dr. Augusto Legnani Neto da Oftavita, hospital oftalmológico da cidade de Umarama, no Paraná. E tem uma pergunta bem interessante para o Dr. Augusto. Distrofia retiniana é o mesmo que retinose pigmentar? Dr. Augusto Legnani estará respondendo essa e outras mais para vocês no dia de hoje. Eu vou para o nosso apoio cultural e volto já já com o Dr. Augusto Legnani Neto. Oi gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Prêmio da Sicred 2024. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já estou com o Dr. Augusto Legnani Neto e como eu falei na abertura, agora eu vou passar a pergunta para o Dr. Augusto Legnani porque ele não está sabendo ainda. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. Tudo certo? Tudo certo, é sempre uma surpresa a pergunta. Ele não sabe ainda o que ele tem que responder. Distrofia retiniana é o mesmo que a retinose pigmentar? A retinose pigmentar é uma das distrofias retinianas. Então existem várias distrofias retinianas. Não é um tipo só? Não, não é um tipo só. E a retinose pigmentar é uma das mais famosas e uma das mais comuns. Infelizmente, ela é relativamente comum. Relativamente comum, eu digo assim, a gente vê um paciente por mês, um paciente a cada dois meses, com esse tipo de distrofia. Então é uma distrofia grave, que causa uma perda visual acentuada. Nossa! E quando a gente faz o diagnóstico, às vezes a gente faz o diagnóstico muito cedo, né, através de alterações da retina e essas alterações predizem um resultado ruim de visão lá no futuro. Então é um tipo de distrofia que, quando a gente faz o diagnóstico, é um diagnóstico ruim. A gente sabe que algumas distrofias vão ter tratamentos no futuro. Essa é uma delas, porque ela preserva uma camada de células, que são as células ganglionares, que se ligam ao cérebro. Então muito provavelmente, num futuro próximo, a gente vai conseguir... Já tem vários trabalhos tentando fazer isso, né? Colocação de microchips para fazer essa comunicação com o cérebro. E ultimamente também a gente teve um breakthrough, né, que foi até quando o Elon Musk está fazendo um Neuralink. Neuralink, ele é um... são neuroreceptores que são ligados ao cérebro da pessoa e que conseguem traduzir isso para um computador. Então a gente imagina que a gente vai conseguir traduzir essas imagens mais fácil. Então assim, tem um futuro promissor para esse tipo de distrofia retiniana, tá? Mas ela é uma das distrofias retinianas. Existem várias outras, mas são mais raras. Graças a Deus. Amém. Bom, aqui eu vou passando para você o que a pessoa pediu, tá? Retinose pode levar à cegueira? Sim. É o que você mais ou menos falou, né? A cegueira é que também tem uma coisa interessante sobre a cegueira. Até o pessoal que visitar o nosso perfil, a gente vai fazer uma postagem sobre isso, sobre cegueira. Porque cegueira tem graus, né? Então a OMS, ela considera que uma visão pior do que 20 e 200. 20 e 200 é uma pessoa a 6 metros enxergando o que ela deveria enxergar a 60 metros. Então essa pessoa que enxerga menos do que isso já é considerada cega. E a cegueira pode ter grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Nossa. E o grau 4 sendo aquela pessoa que não enxerga nem luz. Nossa, nada, será? Então se a pessoa tiver um campo visual muito restrito também, algumas pessoas com glaucoma, elas conseguem enxergar só o centro da imagem, não conseguem ver a periferia. Então se ela tem menos de 20 graus de campo visual, ela também é considerada cega. Então a cegueira não é só quem não enxerga nada. A cegueira, ela é considerada aquela pessoa que ela depende de auxílios visuais para poder fazer o dia a dia. Ou aquela bengala para ele poder andar. Porque uma pessoa com 20 e 200 não consegue ver degraus e outras coisas. Então ela precisa do auxílio para poder se locomover. Então já é considerada cega. Mas às vezes ela consegue ver com alguns auxílios até, dependendo do auxílio lupas que conseguem aumentar a imagem, ela consegue até ler alguma coisa de maneira claro, né? Especial, maneira mais devagar, com auxílios e outras coisas. Então a cegueira tem graus diferentes. Sim. Provavelmente a pessoa com essa distrofia vai chegar a algum grau de cegueira. Vai perder a visão? Vai ficar preto? Não. Provavelmente não. Ele perde mais a porção central da visão. A área central. É. E reduz bastante. Mas a gente sabe que preserva alguns graus de visão. Quanto? Menos do que 2400. É uma visão bem ruim. Mas vai perceber. Luz, formatos, provavelmente... Não é parecido com toxoplasmose? Porque toxoplasmose também pega a área central? A toxoplasmose, ela, teoricamente, é menos grave. Porque ela só pega a área central e ela não faz a distrofia da periferia. A retinose faz distrofia de todas as camadas, até a da periferia. Só que ela não... Geralmente ela não destrói todo esse tapete neuronal, né? Não é toda a retina que vai ser destruída. Bom, retinose pigmentar, quais as causas? E cuidados. Então, é uma doença genética. Como que eu vou começar a sentir que eu estou tendo já o problema? Só com consultas regulares. Você vai ter um abaixo de visão. A importância de frequentar o seu oftalmologista regularmente. Só através disso, assim. A gente sabe que talvez o uso de vitaminas em doses mais altas possa preservar essa visão por mais tempo. Mas não existe nenhum tratamento para essa doença. Idade. Varia bastante. Mas, às vezes, tão cedo quanto 6, 7 anos. Nossa, gente! E, às vezes, os sintomas vão aparecer mais tarde, depois da vigésima década. Ela é uma distrofia que afeta as mitocôndrias. Normalmente, ela é de transmissão materna. Mas existem casos em que é uma doença genética. Mas o defeito acontece na passagem do material genético. Então, existem pessoas que não têm histórico familiar nenhum. Que não descenderam da mãe que tinha um gene defeituoso. Mas existem pessoas que têm essa história na família. Que têm mais de um paciente acomodido dentro da mesma família. Porque a gente fala assim, idade, né? Quando o Dr. Augusto fala assim, de criança, por exemplo, 6, 7 anos. A gente fala assim, que judiação, né? Parece que, se acontecer lá com 60, 70 anos, você já aproveitou bem a vida. Você já enxergou bem. Então, parece que você fica assim, até mais tranquilo. Mas mesmo assim, é claro, em qualquer situação, é triste. Não é verdade, Dr. Augusto? Você vê tudo e de repente não vai ver nada? Tem a tendência de querer proteger essa infância ali. Principalmente por causa da compreensão, né? Como é que você explica uma perda visual dessa para uma criança. É muito mais complicado que você explicar. Verdade. Apesar de ser devastador para os dois. Mas você ter que explicar isso para uma criança é muito mais complicado. Mais complicado. Fazer a compreensão, né? Como lidar com a doença. Eu acho que deve ser bem difícil. É. Mas eu acho também que, às vezes, os pais negligenciam, né? Não levar seu filho. Pago 6, 7 anos. Vamos levar no oftalmologista. Vamos ver como é que está a visão, né? Do menininho, do menininho, coisa assim. É bom levar. Eu penso diferente. Eu penso que, às vezes, é falta de informação. Porque nem todo mundo tem acesso a ver o seu programa, a ouvir falando. Isso é verdade. É. E, às vezes, falta de cuidado das pessoas que entram em contato. Mas acho que a informação, como você falou. É. Dos profissionais da saúde que entram em contato com essa criança, com os pais dessa criança, de falar que tem algumas coisas que precisam ser preservadas. A visão, a saúde, os exames. Então, às vezes, o profissional está preocupado ali com a consulta dele. Ah, eu sou pneumologista. Vamos consultar o pulmão. Ah, eu sou pediatra. Eu vou ver aqui o puerpério, se está crescendo legal e tal. Não. E ele se limita à consulta dele e esquece de fazer as orientações gerais. Que são essas de, ah, vai no oftalmologista. Já consultou o oftalmologista? Já consultou o otorrino? Já viu se tem algum probleminha? Essa parte desse cuidado extra, às vezes, é negligenciado. E, às vezes, dependendo do tipo de atendimento ou do tipo de procura, né? Tem muitos pais que só conseguem, que não conseguem fazer esse acompanhamento regular. Vão consultar quando tem uma emergência. E consultas de emergência são diferentes de consultas de rotina, né? É. Então, eu digo que, às vezes, é falta do conhecimento da necessidade. Então, eu sugiro consulta com um ano, consulta com três anos. Para todas as crianças. E uma consulta a cada dois anos. Para continuar esse acompanhamento. Para todas as crianças, tá? Mas, ah, eu não consultei até hoje. Traz. Não independe da idade. E é verdade. Tá? Então, eu acho que, às vezes, falta isso. Por quê? Porque, às vezes, você não percebe o defeito da visão, até que seja tarde. E, às vezes, ela demora para reclamar. Porque ela vai se adaptando à dificuldade. Criança, o adulto. Na hora de escrever, muito pertinho. Isso. Ele vai se adaptando, vai chegando mais perto na TV. E, como você está em casa, em um ambiente que é pequeno, às vezes, você não percebe essas alterações, porque o ambiente já é pequeno. Então, leva, faça uma consulta de rotina. Lembre de fazer isso com as crianças, com os adultos também. Sempre. Sempre. Sempre, gente. É muito importante, viu? Valeu a pena aí a explicação que o doutor Augusto deu agora, né? Vamos prestar mais atenção aí nas nossas crianças. Visão embaçada. O senhor falou esses dias da visão embaçada após a cirurgia de catarata, que foi uma pergunta que veio para o senhor. Por que que demora tanto, doutor Augusto, para voltar ao normal, se isso voltar ao normal, né? Gente, daí depende. Tem várias causas. Depende da cirurgia. É, não. E, às vezes, a pessoa vem e faz uma cirurgia onde o intuito da cirurgia não era fazer a correção total do grau. Dependendo do modelo da cirurgia, do modelo da lente, você vai precisar usar um óculos. E, às vezes, sua visão está embaçada pela falta do óculos e não pelo problema cirúrgico, tá? Então, gente, na maioria das vezes, o embaçamento após a cirurgia de catarata tem a ver com a refração residual. Nem todas as cirurgias são para retirar o óculos. A gente pode, durante a cirurgia de catarata, usar lentes especiais para correção do grau e, daí, sim, deixar o paciente sem grau e não precisar usar óculos. Mas isso é um a mais na cirurgia de catarata. Quando a gente faz a cirurgia, a gente coloca uma lente, nem sempre essa lente vai ter o grau exato para que você não use óculos. Então, gente, a grande maioria das vezes a visão embaçada no pós-operatório é falta de óculos, tá? Aí é a dica. Doutor, eu vi uma pergunta aqui que eu acho que você que vai conseguir aí fazer a... usar a imaginação. Criança com hipermetropia 5 anos e com os dois olhos afetados. Tem cirurgia para uma criança de 5 anos? Não. É cirurgia refrativa para correção do grau só após os 23 anos. Então, se o defeito... Ah, eu quero corrigir a visão. Corrigir a visão é com óculos até 23 anos. Depois dos 23 anos... Então, isso pode acontecer? Pode. A hipermetropia é até bem comum em crianças. Ah, é? É. Não de 5 graus, mas 2, 3 graus é bem comum e a criança consegue acomodar. A partir de 3 graus a gente tem que corrigir uma parte desses 5 graus, tá? Então, não é porque a criança tem 5 graus que você precisa corrigir 5 graus. A menos que ela tenha estrabismo ou ambliopia. E daí a gente faz... Porque às vezes não é uma situação só. Isso. E às vezes a gente faz a correção total desse grau. Às vezes essa hipermetropia vem com ambliopia e com estrabismo. Estrabismo é o olhinho torto, tá? Mas se essa criança não tem olho torto e não tem ambliopia, ela enxerga bem sem o óculos, precisa só de uma parte desse grau. Então, a gente vai passar lá. Se a criança tem 5, a gente vai passar em 2 graus para a criança. Para que ela só não tenha que fazer todo o esforço acomodativo para acomodar todo esse grau, tá? Uma criança consegue acomodar bem 4 graus, ela consegue acomodar bem. Muitas vezes nem precisa de óculos. Aí está. Então, as dicas, doutor Augusto, né? Respondendo aí, tirando um pouquinho das dúvidas de vocês e não considere isso uma consulta, né, gente? É. E lembre que cada caso é um caso. Exatamente. Eu não estou falando que o seu caso é esse caso, né? Estou falando que é mais ou menos dessa maneira. Exatamente. E que, claro, o seu caso, se foi prescrito 5 graus, o médico teve o porquê de prescrevê-lo, né? Mas é só para que vocês entendam que nem sempre é preciso passar todo o grau. Exatamente. E todas as perguntas que vêm são pessoas que já passaram para o seu médico. Então, pela confiança do programa da Tamires e com o doutor Augusto, que agora, gente, o negócio está ficando complicado. Agora o homem é oftalmologista, cirurgião, colunista, professor universitário e, agora, culinarista. Eu estou ferrada. Ele está fazendo tudo. Eu não sei. Eu vou me aliar a ele ou eu vou ficar de braços para os lados esperando o que vai acontecer. Ele e a esposa agora, a Nath, estão na cozinha. Estão fazendo culinária. E, olha, eles dão um jeito. Um amassa, amassa, outro corta e assa. Não sei se ficou bom. Mas, olha, eu não sei mais o que esses dois vão inventar na vida. A gente tem que fazer o programa de culinária com a Tamires ainda. A gente ainda vai fazer. Não, mas eu achei muito engraçadinho vocês dois fazendo coisa. Gente, é muito bom, né? Você tem Instagram que as pessoas podem acompanhar essas coisas todas? Sim, tem um Instagram meu, da minha esposa, da Nathália. E você está colocando tudo isso lá? Sim, aparece tudo lá. Doutor Augusto Legnani, tá? É só colocar Doutor Augusto Legnani que vocês vão achar o Doutor Augusto. Já aparece meu nome aqui. E aprenda a fazer o biscoitinho. Isso, daí vai ter o link para o da Nathália ali que a gente fez esse vídeo junto, tá? Que é a minha esposa, a Nathália, nutricionista. Se vocês quiserem acompanhar ela, doutora Nathália Eco. Acompanhem ela também. Vocês vão gostar das dicas. Ela se empenha bastante ali na informação e na distribuição dessa informação, especialmente relacionada à nutrição. Acho que vocês vão gostar bastante. É verdade, gente. É uma graça. Vale a pena vocês, então, seguir por lá. A Nath, a nutricionista, que é a expositor Augusto. Uma oriental muito linda, viu? Bom gosto. Mudeste a parte eu tenho. Doutor, muito obrigada pelo teu carinho e tua atenção. Obrigado a vocês, Kira. Obrigado. Obrigado a vocês de casa, gente. Até uma próxima. Até uma próxima. Aí vocês acompanharam, então, no dia de hoje, a nossa matéria com doutor Augusto Legnani Neto é este sucesso. Sempre em busca de muitas novidades e sempre participando de muitas situações, tanto no exterior como no nosso país. Porque os congressos fazem a diferença num grande profissional. O doutor Augusto Legnani Neto é isso. Eu vou para o apoio cultural e, na volta, gente, eu estarei com o empresário Paulo do Recanto da Pizza, falando dos seus 25 anos de sucesso, tanto do restaurante quanto da pizzaria. Oi, gente! Eu sou Ana Castela e eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu. Bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural, já estou com essa figura aqui do meu lado. É uma pessoa que eu admiro muito, um grande empresário, um lutador. Eu falo que, eu sempre falei, que dono de restaurante, pizzaria, panificadora, confeitaria, não é muito fácil, né? É muito trabalhoso. Mas, quando se cuida bem e trabalha com uma boa equipe, não tem porque dar errado. E aqui é a família do Paulo servindo a sua família com amor, com carinho e com respeito. Tudo bem contigo, Paulo? Tudo bem. Graças a Deus. Tudo certo? Está ótimo. Paulo, 25 anos já. Gente, quando inaugurou aqui este ponto, eu fiz a cobertura. Mas você já estava em outro local, né? Há 25 anos atrás, né? Não é 25 anos que eu conheço a figura, não, viu? 25 anos atrás, nós inauguramos a primeira casa, na antiga casinha da Aricanduva ali. Todo mundo falava, a pizzaria da casinha, né? Que teve aquelas tragédias todas. E estamos aqui, né? Nesse ponto, há 16 anos. Nesse lugar. 25 anos de uma arama. Iniciamos em 99, modestamente, bem pequeno, bem pequeno. Sempre com a família? Sempre, com minha esposa e meus três filhos. A menor tinha três anos, né? Hoje ela tem 28, que cuida aqui comigo, né? E atende vocês todo dia, quase. E os outros dois filhos, que todos eles já se formaram, estudaram. A mais velha está para fora, mas os outros dois estão comigo. Minha esposa, que cuida da cozinha do restaurante. E o meu filho mais velho, que cuida da cozinha da pizzaria à noite. Então, é minha família que cuida. É minha família que dá todo esse carinho, esse suporte, né? Para as coisas funcionarem bem. Gente, eu almoço aqui, sério mesmo. Eu gosto deste restaurante em um arama. É um buffet maravilhoso, bem diversificado. Muitos restaurantes cobram a sobremesa, a parte. Isso eu sei, porque eu viajo e a gente se depara com essa situação. Aqui você come bem, gasta pouco e ainda tem a sobremesa de brinde. Aí um cafezinho. E o bom atendimento da família. Isso, né? Então, a gente faz de tudo para ter qualidade. Porque nós atendemos muitas famílias, né? Inclusive, ontem a minha filha tocou num assunto, né? Ela levantou esse dado que 80% do nosso cliente é feminino, né? Então, a gente cuida muito da qualidade. Nós não temos um tempero artificial aqui. Todo o nosso tempero é alho, sal e cebola só. Por isso que faz sucesso. Então, nós temos cuidado que vem crianças, vem a família inteira com crianças que almoçam e já vão para a escola. E nós almoçamos aqui também. Então, o nosso cuidado é isso. Agora, o gostoso de tudo isso é saber que aqui o público maior dele é a mulherada. E mulher é exigente. Mulher, se não tiver nos conformes, ela reclama. O homem já não repara muitas coisas, né? Tem uns que sim, mas as mulheres prestam muita atenção. É para você ver se o público dele maior é as mulheres. Por isso que o restaurante é bom. E eu concordo com ela. Isso aí. Então, a gente cuida desse detalhe. Justamente porque a mulher é exigente, a mulher é detalhista. Desde a aromação do prato até a aromação da comida. O feitio da comida é feito com carinho. E a mulher repara de tudo isso. Ela está atenta. E isso também vale para a pizzaria, né? O meu filho, ele é muito exigente. Ele fez cursos em Florianópolis. Então, a nossa massa, ela é feita pelo meu filho. Ele que faz a massa. Ela é uma massa de longa duração, né? Fermentação. Então, a pessoa come e não sente aquele peso. Uma massa fermentada no estômago. Então, é uma massa já fermentada antes. Ela é aberta na hora. Ela é assada na hora com a pizza. Mas a fermentação, ela é antes. Então, é uma massa especial. É uma massa feita com muito carinho. Os produtos da pizza são todos de primeira qualidade. O requeijão, que é o catupiry, né? Mas é o requeijão. Ele é requeijão puro. Comprado de laticínio lá de Minas Gerais. Que vem diretamente para nós. E todos os outros produtos são produtos de primeira qualidade. Então, a gente preza por isso. Talvez seja isso o grande segredo do sucesso e da longevidade. Que hoje nós estamos, dia 18 de março, completou 25 anos em Umarama. Passamos grandes percalços, grandes dificuldades. Mas, graças a Deus, a vitória sempre chega. Prevalece. Prevalece, com certeza. É, eu sempre falo. Quando se trabalha direitinho, dentro dos conformes, prevalece sempre. É claro, a mão de Deus acima de tudo, né? Em cima de tudo, de todos os negócios, seus empreendimentos. Então, lembrando vocês que o Recanto da Pizza é o Recanto da Pizza, mas tem um belo restaurante e está aberto aí para vocês. Sabe, eu estava conversando com o Paulo esses dias. Um recadinho para vocês, empresários. Se você, por exemplo, às vezes tem que fazer a comida na própria empresa para seus funcionários, às vezes não vale a pena. Vale a pena você estar enviando eles para cá. Sabe por quê? O valor é pequenininho. E vale a pena. E come bem. Isso. A gente atende já várias empresas com marmitas, né? Empreiteiras que chegam na cidade, nós já atendemos também. Temos condições de atender grande quantidade de funcionários para alimentação. E com certeza o custo fica menor, porque a gente já tem a estrutura pronta. Já está tudo pronto para atender. Então, para o empresário se torna muito mais fácil e mais econômico. Concordo com você. E uma comidinha bem gostosa e feita na hora, gente. É. E também eu queria aproveitar a oportunidade para falar de um outro nicho de mercado que nós também atendemos, que são as promoções para entidades, pizzas promocional. Todas aquelas pizzas que os alunos fazem para arrecadar fundo para a colação de grau, as igrejas, escolas, nós atendemos. Para ter uma ideia, a gente atende. Essa semana nós entregamos pizza lá em Floresta, perto de Maringá. Então, desde lá até aqui, a gente atende a todos e com o maior carinho. E qualidade sempre. E qualidade do recanto. Então, as pessoas gostam de vender a nossa pizza de promoção, que elas têm a qualidade de recanto. Então, a gente atende desde de 10 pizzas a 5 mil pizzas, a gente atende. Olha só, gente, que importante, né? Eu falo que quem almoçar aqui a primeira vez, volta a segunda, volta a terceira e vai trazendo amigo, vai trazendo a família. A pizzaria é a mesma coisa. Comer uma vez, vem sempre. Porque é uma delícia. E tem uma grande variedade também. Para você ter uma ideia, nós temos cliente, até essa semana nós estávamos conversando. Já faz quatro anos que eles almoçam aqui de segunda a sábado. Todos os dias, vem as duas filhas e o casal. Almoço aqui de segunda a sábado. Que espetáculo. Que nem a gente. Sempre que nós estamos por aqui, nós almoçamos aqui no recanto da pizza, né? No restaurante também, que é muito bom. Um lugar gostoso, arejado, bem atrativo. É, e eu só tenho a agradecer, né? Agradecer aos nossos clientes que convivem com a gente já há 18 anos. Agradecer a minha família, minha esposa e meus filhos. Que estão comigo nesse projeto, nessa trajetória, né? Que sozinho a gente não venceria, não. Agradecer a todos os colaboradores. Eu tenho colaboradora de 23 anos trabalhando comigo. Tenho outros de 18, 14, 15 anos trabalhando aqui. Então, são gente que também merece o nosso respeito e a nossa gratidão. Mas, principalmente, é o cliente, que é o que nos sustenta. Eu falo isso para os meus colaboradores, que o nosso patrão é o cliente. E eu queria agradecer, assim, muito a esses clientes todos, que estão com a gente já há 18 anos. E queremos comemorar outros vários anos ainda. Mais uns 25. Isso. Isso é bom demais. Com certeza. Vamos deixar o endereço do recanto da pizza para o pessoal. Gente, lembrando que o recanto da pizza e o restaurante são juntos aqui. É, nós ficamos na Arapongas com Oliveira Salazar. Então, 4892, bem na esquina da Arapongas com Oliveira Salazar. Lembra do telefone? 3622-4100. Esse é antigo. Qual o teu recadinho final aí para o pessoal? Principalmente aqueles clientes antigos, né? Então, que as pessoas que nos prestigiaram desde o começo, a gente está aqui esperando sempre que voltem, que nos apreciem, venham apreciar a nova pizza, a nova cara da pizza, o novo sabor. Nós lançamos todo mês um sabor novo, né? Tem novidade. E nós queremos sempre estar melhor. Então, esse é o nosso objetivo. Vencer, mas sempre estar melhor. Obrigada, Paulo. Que Jesus abençoe grandemente você e toda a sua família. E obrigada pelo carinho que você sempre nos recebeu também aqui no restaurante. Não recebendo bem a gente, mas todos. Aqui, todas as pessoas que eu frequento têm o mesmo tratamento. Isso eu acho muito bacana e muito obrigada. Obrigado, eu. Eu agradeço muito a você, né? A você e seu esposo que sempre estão aqui. E peço a Deus que nos dê mais força ainda, né? Para vencer. Porque tem dia que ele está bem cansado. Mas a gente atende a todos com muito carinho e muito amor. Obrigada. Obrigada. Cansados, mas prazerosos sempre. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já com vocês. Oi, gente. Eu sou a Ana Castela. E eu vim contar que está chegando a promoção Poupança Premiada Sicred 2024. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Abre e poupança no Sicred que é premiado. Tem sorteio sem anóis durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma boada. Minha filha não esquece de guardar dinheiro. Para participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte para concorrer. Faça como eu, bora poupar. E o programa da Tamir chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com muito mais do programa da Tamir para vocês. Diretamente da TVOP. A TV é feita por você. Lembrando, fale para os amigos, hein? Que a Tamir está na TVOP, canal 28.1. E estamos também lá no Youtube, no nosso canal. Procure lá. Programa da Tamir. Se inscreva, dê um joinha. Sabe por quê? Chegou no horário 20h30. Vai dar um sinalzinho para você que o programa da Tamir está começando. Então, é isso, gente. Vamos lá e curta o nosso trabalho e se inscreva. Beijos e abraços. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.